Olá fazendeiros e fazendeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E olha só, já apareceu aí na tela pra vocês sobre o que eu vim mostrar aí no vídeo de hoje. Então olha só pessoal, evento na fazenda do Greg, ou seja, teremos aí presentinhos por lá por conta aí da comemoração do ano novo chinês que está chegando. Então vejam aí, ganhe um presente por dia até o dia 31. Bom pessoal, é claro que iremos aproveitar aí então e abrir os nossos presentinhos. Como vocês já conhecem, assim como rola aí com os outros eventos de presentes na fazenda do Greg, é liberado um por dia, então vocês conseguem visitar a fazendinha dele e abrir aí uma surpresa durante o dia de vocês, tá legal? Bom, claro que eu vou mostrar aí pra vocês também onde está cada presentinho, então bora lá comigo, deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui e vamos lá então descobrir aí então onde estão todos os presentinhos. Bom, vou clicar aqui em ir e já cheguei aqui então na fazendinha do Greg, pessoal. Bom, espero que vocês tenham reparado aí também nessa super decoração que está aqui na fazendinha em relação aí ao ano novo chinês, então tem umas decorações super lindas. Olha só como que está a entrada aqui da fazendinha do Greg. Muitas decorações que inclusive irão vir aí para a gente também nas ofertas e quem sabe aí na loja. Então olha só. Vou começar mostrando pra vocês onde está aí cada presentinho, tá? Bom, presente número 1, que é o que eu já irei abrir agora aqui junto com vocês, então bora lá. Começamos bem aí ganhando então 5 diamantes. Já comenta aí pra mim o que você ganhou, se você também começou ganhando aí os diamantes, o que é super bacana, é algo que a gente adora receber por aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês aí em sequência, né, onde estão os próximos presentes que vocês irão continuar abrindo nos próximos dias. Bom, presentinho aí então, número 2, está bem aqui. Presentinho agora, número 3, temos ele aqui na parte de baixo do terreno, então olha só. Presentinho aí pra abrir a partir do terceiro dia aqui do evento. Ainda na parte de baixo do terreno já temos o presentinho número 4, que vocês irão aí ter disponível pra começar a abrir a partir então do quarto dia. Voltando lá no terreno de cima, temos o quinto presente, então olha só. Bem aqui próximo à casa principal a gente tem o presentinho que será liberado a partir aí do quinto dia, tá? E bem próximo a ele mesmo, temos ainda um pouco escondidinho, o presente número 6. Então olha só, bem aqui no cantinho, né, da fazenda do Greg, aqui nessa parte do terreno, tem o presente que estará disponível a partir aí do sexto dia. E ainda bem próximo desse, temos o número 7. Então olha só, só abaixar um pouquinho, bem próximo aqui à entrada da fazenda, né, próximo à banca. Temos o presente que estará disponível a partir do sétimo dia. E por último, temos também o nosso oitavo presente, que é aquele presentinho que só estará disponível aí, junto com todos os outros, caso você ainda não tenha aberto durante a semana. Teremos o presente do oitavo dia, né, que será aí o último. Então olha só, bem aqui. Bom, pessoal, não deixem de abrir os presentinhos, é super bacana abrir aí um por dia, assim você recebe o seu prêmio, super rápido, né, e vai descobrindo aí diversas surpresas durante a semana. Porém, caso você esqueça de abrir aí algum presente, ele ainda fica disponível no dia seguinte. Então, por exemplo, caso eu esqueça aí de abrir o presente número 7, quando eu venho abrir o presente número 8, eu consigo abrir o do dia anterior e todos os outros que ainda estiverem aqui na fazendinha do Greg. Bom, aproveitem, me conta nos comentários aí se vocês gostaram e se vocês curtem aí quando tá rolando o evento de presentinhos na fazendinha do Greg, tá? Bom, pessoal, mostrei pra vocês então aí onde está todos os presentes. Aproveitem que além de descobrir aí os surpresos na fazendinha do Greg, tem também essa super decoração pra vocês curtirem aí, tá? Super beijo, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você é novo por aqui, e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!